Salve galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje estou aqui com a Mila Oi gente! E hoje gente, estamos aqui num jogo de competição, não é competição, mas tipo assim A minha vida vai depender da Mila, entendeu gente? Se eu vou sobreviver ou não, vai tudo depender dela hoje, socorro! Uhul! Eu tô até preocupado, gente, essa menina é Ah, eu sou um pouco desastrada, mas eu não ligo não, vai funcionar Ai Mig, será? Gente, minha vida vai depender da Mila hoje e a dela vai depender de mim, né? Porém, eu confio mais em mim do que nela, lógico É galera, mas vocês vão ver que eu vou conseguir A roupa... Gente, desculpa, eu não tô na minha skin O trope de segurado, só o fiozinho do cadarço Não fala nada, Mig! É igualzinho, olha a tatuagem, igual a minha, blessed by God Blessed by God, né Mig? Resiliência Resiliência Ai, socorro! Gente, a Mila não tá na conta dela, porque a conta dela tá bugada, né? Mas, enfim Tá na conta da mãezinha dela, mãe boa Vamos lá, Mig, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó Ó, você vai ser o azul ou vermelho Tá Você vai ser o do carrinho ou o que puxa? Eu vou ser... Eu vou ser o do carrinho, tchau Entra nesse Eu vou ser o que puxa Ai, que horror Eu sou o do kite, socorro Não Pair? É, Pair Tá Foi Eita, feitiço das irmãs Aí, Mig, só Só vai indo? Meu Deus Só vai? Só passa, Mig, só passa Ai, que legal Brasil Só que você não pode fazer eu cair Ai Eu amei Eu vou cair, trouxa Meu Deus Que jogo legal Return to lobby Que ódio, Mig Quero, de novo, agora eu já aprendi Vai, vamos ver se... Ui Vamos ver se aprendeu mesmo Pair Vamos lá, Mig Vamos lá Vai Ó, tem que ir devagarzinho Isso aqui é o que? Break Break point Ah, dá pra me ir freando, ó Pra não cair, vamos Ah, é? Ó, ó Vai devagar, Mig Devagar É, mas eu não consigo, né, filho? Ui Devagar, Mig Tô indo Ai Vai, vai Ai, que horror Vai puxando, vai puxando Tô puxando, Mig Ui Ui Vai que eu vou freando Vai que eu vou freando Ui Vamos, Mig Vai O que acontece se eu entrar aqui dentro? Nada Meu Deus, Mig Isso é muito louco Deixa eu ir agora Vai Esse menino vai entrar Vai, Mig Vai, Mig Vai, Mig Sai 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 Aê, mano Mano do céu Eu não tô entendendo esse jogo ainda Aperte espaço Vai freando Espaço, vai freando Break break Vem, Mig Calma Vai Cuidado Ó, meu amor Você tem que saber jogar Você não sabe jogar Você tá apertando shift? Não Tá sim, Bu Não tô, não Tá bom Shift? É Por que eu tô apertando shift, louca? Parece Cuidado Cuidado Ai Eu vou cair Vem mais pra cá, trouxa Meu carrinho tá quebrando Que menina besta Meu Deus Vem, Mig Vem Ele tá quebrou Olha, tá de boa Vem Eu não quero esse jogo mais Solta, bicha Solta Senão eu não vou conseguir Solta Ai, meu Deus Don't run a red light I warned you Vai, vai Ai Melhor não Tá travada É porque eu tô apertando Ai Não Migues Migues Já era Quase, Migues Quase Que ódio Que ódio dessa vaca, gente Ai, alguém me ajuda Meu Deus Vai Demais Que demais Vamos, Migues Vamos Sem gracinha, hein Ai, eu não aguento Olha lá Vai cair já Ai Cuidado Vai, vem Devagar Vai Eu amei Socorro Vai Vem, vem, vem Vai, vai, vai Calma, Migues Cuidado Uhum Ó, tem que tomar cuidado Com os machado Com os machado Cuidado Tá Tá Vai quebrar tudo o carro dela Vai quebrar o carrinho Tá quebrando Foi Olha como a gente é pro player, Migues Ai, gente Eu amo muito Porque sou eu que tô puxando É pequeno, meu Deus Desce, desce tudo Desce tudo Vai, desfreia 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 Pode desfrear? Devagar Cuidado 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 Não Ai, muito difícil, gente Que ódio Ai, eu não aguento Vamos, lixo Você vai me puxar agora de novo Tá, então tá bom Vai Vem, Migues Vem Tô indo, migo Return to love Return to love Moxilinha Que? Fofa As moxilinhas delas Você viu as gêmeas Ai, achei fofa Eu amei Vai, vamos Eu amei Vamos, migues Bora, bora, bora Ó, sem cair, lixo Sem cair, vai Você pausa Tá Ai Espreia Pausa Vai, 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 louca Vai Ai, peraí Melhor ir com cuidado É, devagarzinho, né, Mi? E como você conseguiu? Vai, vai, hino Ai Pelo amor de Deus É muito difícil esse joguinho É difícil mesmo, nossa senhora Ah, não Vai Vamos Gente, olha isso daqui O que será que acontece se eu comprar? Ai Ó Vai explodir Meu Deus Não Não Sobe Sobe, migue Sobe Não Como que você não tá achando o bico? Me fala Eu tô, mas é que eu não consigo dar risada Eu tô louco Eu não consigo dar grito Eu queria dar grito Me ajuda, gente Eu não aguentei Eu caí de cara no chão Você viu? Foi Que a bomba pra você cair Não, mas antes você não viu não? Eu me faço de cara no chão? Não vi Meu Deus Se você tivesse visto, mano Por isso que eu tô perguntando Ah Espera Calma, bicha Vai devagar, mulher Vamos no carrinho, velho Ai, tá caindo Ai Tá chegando Olha a mochilinha aí, ó Vamos matar as mochilas Socorro Você viu o que eu vi? Vi Foi isso que aconteceu Ó o machado Cuidado pra não quebrar o carro Vai Vai Vamos Vai Quebrou Quebrou não Ai meu Deus Essa mina é louca Vem ir Vai Caixa aqui Eu vou pegar o lança-granada Pra tacar nessas meninas Peraí, peraí Sai de perto dela Sai Sai de perto Minha Socorro Ai, sua lixo Cai no chão Gente, eu tenho que aprender também A frear pra ela não cair, entendeu? Sim, é isso mesmo Vai Vamos esperar elas Eu quero tacar uma pomba na cara delas O que é isso aqui do meu lado? Espera aí elas, amiga Espera aí Tá Eu vou tacar o rocket nelas Rocket pocket Vai, vai indo Vai Rocket pocket Cara Isso é irado Vamos, cara Vamos Anda, cara Anda Que bicha trouxa, meu Deus Tá bom Ela vai correr Depois não quer que caia Vai Para aí Vai indo Isso Passa lá Vamos Vamos Vai, Vigilz Devagar Não, a gente Aham, tá vindo, tá vindo A gente tem que sair daquele canto Aí, elas aí, ó Caiu Caiu Caiu? Uma caiu, mas já voltou Devagar Tá bom Sobe aí, sobe aí Aê, vamos Devagar, bicha Solta o freio Solta Vai Vai Isso Ai, Jesus Vem 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 logo Eu vou cair pro lado Vai não Vai, Vigilz, calma Desespera um pouco Vai um pouco pra freio Ninguém pode vir, não Ninguém pode vir Ninguém pode vir aqui perto Vem Vai, vai, vai Vamos Freio A minha Vigilz A minha Vigilz Espendurada, gente Socorro Vai Ó o machado Vai quebrar Quebrou o carro Quebrou o carro, mig Devagar Pra passar devagar aqui Ah, não tem problema, vem Tá falando pra passar devagar Tô passando Devagar Ai Devagar, mig O carro despedaçando Tá despedaçando Cheguei Olha E agora Swing the cart To destroy the door Mig, você tem que chacoalhar o carro Pra quebrar a porta Roda o carro Roda o carro E taque eu lá na porta Vai Aê Vem 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 Vamos lá, Roberta Vai indo, vai indo Vem Vai, só vai Vem Calma Meu Deus do céu Deu ruim Eu vou reviver, mig Vou reviver Tá Vamos reviver Calma aí Revive Revive Vamos reviver Porque passamos muito, né Aê Freia Vai, vai indo Pelo amor de Deus Devagar, mig Devagar Tá bom Pelo amor de Deus Freia Freia Ih, que bonita Vai, mig Não tá indo Não tá indo Tá difícil Tá indo sim Você quer Ai Por que que a puta Quer cair? Ai, gente Porque o carrinho Atropela ela, né Ai, que ódio Vai, mig Vai Ai Vem Vai, mig Vai, mig Vai, vai, vai Você consegue, baranga Vem Vem Ai, me ajuda Vai, mig Vai, mig Quase que eu caio Ai Desce Vai Ai, meu Deus Desce Ai, deu ruim Nossa Nossa Eu tentei frear, mig Volta pro lobby Retorno to lobby Retorno to lobby Agora Eu vou Eu te puxo agora Tá bom Vem, mig Vem Puxa assim Vai, vai, vai Eu vou te puxar Vai Vamos Ai, mano Eu não aguento Mano, muito bom esse joguinho Gente, se você tá gostando do vídeo Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no meu canal O canal da Mila que vai tá na descrição E seguir nas redes sociais Vai cair na tela, gente Sim, Brasil E bora Bora, bora, bora Vou passar correndo agora Bora Passa correndo tudo Passa correndo tudo Corre tudo Corre tudo Vai, vai Vai, vai, vai Olha o que arraso Olha o arraso Uhum Então tá jeito Desfreia aí, cururu Tá bom, desfreia aí Peraí Dungeon Dungeon Zona de dungeon Pronto Desfreia Ó o machado Cuidado com o machado Tá Ai Aqui Vai Vou cair Nossa Que pró que eu tô Tá mesmo Vai Cuidado A humilhação Enquanto a gente passa, né Vai Aqui Cara Cara, eu vou cair lá embaixo Não vai não, lixo Cala a boca Carrinho de madeira Vamos, pode passar Talvez Sinal verde Solta Vem Tô soltando Ai Pra cá Mix Cuida Ai Eu no chão jogado Socorro Ai Meu Deus O machado aí, mulher O machado Solta Eu soltei Solta Eu já soltei Eu já soltei Travou o carro Travou Travou Peraí Ai Que ó Vai Vai Você bugou o carro Ajuda Ai Você bugou o carro Sua lixo Ai Não acredito E agora Ai Ai Muito bom Mano Que jogo top Ai Que jogo da hora Meu Deus Eu amei Ai gente Então foi esse vídeo galera Se vocês gostaram Já Deixe seu like Se inscreve no canal Se for inscrito Tchau 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 Tchau